Música Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo com Alexandre Vieira e Grupo Novo. Tu também fica por dentro das dicas de leitura do Luiz Gil e do lançamento do romance Sombras Douradas de Tibério Vargas Ramos. A nossa reportagem apresenta a exposição coletiva Selfie em cartaz na usina do gasômetro e a gente começa com a 43ª edição do Festival de Cinema de Gramado que teve início neste final de semana. Confira. Foi ao som da Orquestra Sinfônica da Cidade, com trilhas sonoras de clássicos do cinema como Indiana Jones e 007, que o 43º Festival de Cinema de Gramado começou. Autoridades participaram da sessão de abertura. O Palácio dos Festivais ficou lotado. A diretora de Que Horas Ela Volta apresentou o filme. Ele é um filme muito, ao mesmo tempo, político, ao mesmo tempo, crítico, ao mesmo tempo, muito afetivo, muito verossímil e muito também cheio de esperança. Um dos homenageados este ano, o diretor, produtor e ator Daniel Filho veio conferir o filme. Uma bela sessão, um excelente filme. Regina Cazé é extraordinária no filme, o elenco todo muito homogêneo, mas conta muito, muito de uma história que está sempre em volta da gente. Ao todo, são 14 longas em competição. Sete são produções brasileiras e sete latinas. E na noite deste domingo, foram anunciados os vencedores do prêmio Assembleia Legislativa Mostra de Curtas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Foram exibidos 19 filmes no sábado e no domingo, no Palácio dos Festivais. O Curta o Corpo, de Lucas Cassales. Foi o destaque na noite e levou quatro prêmios. Fotografia, roteiro, melhor direção e melhor filme. Madre Pérola, na categoria, levou os prêmios na categoria Produtor. Pele de Concreto ficou com dois prêmios, edição de som e montagem. Rito Sumari conquistou duas categorias. Melhor Música, de Bebeto Alves, e ator para Carlos Azevedo. E a Gabriela Poester ganhou como melhor atriz pelo Curta Bruxa de Fábrica. E o filme, Da Vida Só Esperou a Morte, foi premiado pela direção de arte. Bem, agora nós vamos falar de artes visuais. A mostra fotográfica coletiva Selfie está em cartaz na Galeria dos Arcos, da usina do gasômetro aqui em Porto Alegre. Confira. A Selfie é um projeto coletivo que, essa reprodução em série de imagens que eu acompanho no meu Facebook e meus amigos também compartilhando. E fui vendo que tinha muita potência nessas imagens, questões para discussão e do dia a dia, essas coisas assim. Então a gente resolveu mostrar essas fotos que são feitas muitas vezes no próprio quarto, no íntimo e trazer a público para gerar essa discussão, poligênero, sexualidade, amor, tudo junto, fotografia. Essa exposição discute justamente essa nova realidade social, como essas relações acontecem sempre mediadas por essas novas tecnologias. Então a gente pensou, né? Como trazer o universo da Selfie para a arte, né? Na história da arte isso não é uma coisa muito nova. Nós temos autorretratos, né? Que é um gênero, subgênero. Mas aqui a gente já tem um pouco uma coisa mais contemporânea, mais atual, que é trazer a Selfie, né? Como acontece nas redes sociais, enfim, como ela é veiculada. E um questionamento, né? Seria a Selfie um narcisismo coletivo ou a Selfie, na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Hoje em dia, na contemporaneidade, ela está vindo muito à tona, né? Então, mas isso em arte, os artistas já se retratavam, né? A gente está meio que revivendo isso que já acontecia antes. Tem muita gente que acaba fazendo Selfie como arte, só que não se dá conta, né? Então, eu acho legal nesse sentido, as pessoas poderem olhar a Selfie e virem prestigiar aqui, podendo fazer um trabalho diferenciado, né? Fugindo um pouco dessa coisa que temos hoje de sorrisinhos, né? No mundo, fantasia de Selfie. Eles trabalham com essa dualidade entre a superexposição e aquilo que fica velado, aquilo que é um pouco menos óbvio, digamos assim. Então, eu acho que são trabalhos potentes, assim, que têm muitas questões que atravessam. E agora nós falamos sobre literatura com as dicas de leitura com o nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Depois conversamos com o jornalista e professor Tibério Vargas Ramos, que lança o livro nessa semana. Gil, hoje tu começa com uma rude novel, uma novela de estrada, é isso? De estrada, exatamente. Na viagem de James Amaro, do Luiz Biagione, livro da Língua Geral. Terminei de ler esse livro, é muito interessante. É a história de dois colegas de infância, do tempo do colégio. Eles se reencontram depois de vinte e poucos anos e tal. Um está numa fase muito boa, cheio de grana e tal. O outro está desempregado, descasado, não tem dinheiro para aluguel. E o que está bem convido, escuta, vamos fazer uma viagem para o... Eles estão em Americana, no interior de São Paulo. Vamos fazer uma viagem para Paraty, no Rio de Janeiro, no litoral, vamos. E aí, durante essa viagem, eles vão conversando e o leitor vai começando a descobrir um pouquinho mais sobre cada um desses dois personagens. E tem ali um envolvimento, tem inclusive um crime, não dá para contar muito. Mas que vai aparecendo aos pouquinhos nessa obra, que é super bem escrita, o Luiz Biagione. Ele tem uma caracterização, uma associação do nome dele com o policial, o gênero policial. Não é o caso desse livro, que é realmente um romance de estrada. Essa viagem, o motorista gosta muito de jazz, então a gente vai curtindo ali um jazz, enquanto a gente vai conhecendo um pouco mais desses dois personagens. Uma boa dica aí para quem gosta de romance. Bom, e temos mais um romance aqui, na realidade, o Sombras Douradas, do Tibério Vargas, que está aqui conosco, vou mostrar aqui, que é um dos lançamentos dessa semana aqui na Capitão. Seja bem-vindo, Tibério. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos nos dizendo o que conta. Na realidade, ele entrelaça mais uma história, né? É, são duas histórias, uma do século XVI e outra atual. Eu quis fazer um paralelo entre o Renascimento e a Era da Tecnologia. E como fosse um jogo literário, começa com um jogo de carta, e a partir da carta, do naipe da carta, procura o nome da enciclopédia. E aí os personagens históricos surgem de uma enciclopédia. E os personagens atuais surgem do Facebook com os mesmos nomes. Então, foi uma brincadeira que me deu muito trabalho, mas eu acho... Pois é, o que a gente percebe lendo o teu livro, Tibério, é que deve ter dado trabalho realmente a parte da Europa do século XVI. Como é que foi essa pesquisa? Foi, eu digo, assim como foi uma pesquisa jornalística, não uma pesquisa histórica, eu não tenho informação de história. Mas aquelas dúvidas do jornalismo, né? Tudo, por quê? Por quê? Por quê? Tipo criança, querendo. E me deu muito trabalho mesmo. Porque tu fala da vestimenta, dos personagens, do que eles comem, como é que eram as intrigas palacianas, aquelas coisas, né? E eu, assim, cada... exatamente os pratos de comida, foi tudo que eu pesquisei, a roupa, a cadeira que sentavam, que eu coloquei naquela época, com essa busca do jornalista mesmo. E uma grande preocupação que eu tinha é não ficar um relato histórico, só com datas, que transformasse numa história de ficção, numa história de leitura agradável. Tem diálogos e tal. A ideia era realmente ambientar. E essa questão agora traz, tipo, de alguma forma, esse conflito de uma certa futilidade dos dias da era tecnológica de hoje, mas também ela te foi muito bem explorada, muito bem usada, te serviu muito bem para que tu pudesse fazer a pesquisa também. Essa pesquisa toda não conseguiria sem essa facilidade de fluxo de informações, né? Exatamente. No fundo, a minha ideia era vender um entendimento de que o Renascimento mudou muito mais o mundo do que a tecnologia. Agora, eu não conseguiria escrever em Porto Alegre, na minha casa, esse livro, se não fosse a tecnologia, porque eu buscava na enciclopédia, mas eu abria o Google e tinha as pinturas das pessoas, né? Então, eu sabia como é que era, se tinha o nariz grande, o nariz pequeno, como é que era a roupa, se tinha engordado em relação a pinturas anteriores. Então, isto, a tecnologia me possibilitou. E o jornalismo te ajudou a escrever? Eu acho que quem é jornalista e passa a fazer literatura, no fundo, ele leva o jornalismo com ele. O que é o jornalismo? É prender a atenção das pessoas, né? Então, o próprio erotismo que eu sempre utilizo nas minhas obras, é uma maneira de prender a leitura e tornar a leitura mais fácil, de tornar a leitura mais agradável. E o jornalismo é isso. Eu vou fazer uma reportagem, contar uma história, eu vou procurar contar que prenda o leitor, que o leitor vai até o final. E isto não é algo assim, ah, uma divagação minha. Não, eu quero contar uma história. Bom, Tiberio, obrigado por ter vindo aqui. E, bom, com relação a prender o leitor, o Gil, que já leu o livro, leu rapidamente, funcionou, funcionou bem, né? Funcionou, funcionou, de fato. Obrigado. Então, lembrando que o lançamento de Sombras Douradas do Tibério Vargas Ramos acontece na sexta-feira, na Livraria Saraiva, do Praia de Belas. E quem quiser conferir mais dicas, Luiz Gil, não pode perder o Tons e Letras, no sábado, às 11 da manhã, na rádio FM Cultura. E o Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo, com Alexandre Vieira. E o grupo é um instante só. E aí E aí E aí Tunas da areia, cor do cristal Sambas do Nelson beirando em meu litoral Rumo tristeza, sertão de mim Pedra redonda, volto com fim Vou para o norte, volto ao sul Parto pra Oacanará Pedra de sol, samba aqui, perto de mim Água da chuva, barco em nós Grandes lençóis Vou para o norte, volto ao sul Parto daqui, oi galê Praia de céu, samba lá Longe de mim Marjando tudo Água de fós Desnama nossa Pedras na beira Prata de sal Cantos de Jorge inundando o meu litoral Rambla é puerto Manguei em mim Sangue no coro, volto com fim Vou para o norte, volto ao sul Parto daqui, oi galê Praia de céu, samba lá Longe de mim Marjando tudo Água de fós Deságua nós Vou para o norte, volto ao sul Parto pra Oacanará Pedra de fós Pedra de sol, samba aqui, perto de mim Água da chuva, barco em nós Grandes lençóis Água de fós E hoje nós recebemos aqui no programa o Alexandre Vieira e o Grupo Novo Que se apresentam quarta-feira na décima edição do programa Música Autoral Vaia Sejam bem-vindos ao Estação Cultura Alexandre, vamos começar apresentando o pessoal Bom, então eu sou o Alexandre Na percussão aqui o Lucas Kinochita Estreando aqui com a gente Alice Gross Fazendo uma super participação especial Pablo Lanzoni Que vai fazer a abertura Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso Em vocal E Robson Serafini no piano Quantos anos já de carreira, Alexandre? Olha, eu estava lembrando aqui Que eu estive aqui no Pra Começo de Conversa Em 1984 Olha Você dá para ter uma ideia assim Que é mais de 30 E o bacana é que nesse período de 30 anos Esse movimento de música autoral Aqui na cidade e no estado Essa música que era chamada de uma música urbana também É É uma questão muito forte Mas que nos últimos anos Ressurgiu com mais potência Tu sabe que eu Assim, paralelo a isso Eu também sou acadêmico Sou doutorando em música na URGS E a minha linha de pesquisa dentro da educação musical É na sociologia Na sociologia da educação musical Então eu tenho muito esse olhar Desses movimentos O que está acontecendo E eu percebo que eu percebo que a categoria música autoral Hoje é uma coisa muito forte De 5, 6, 7 anos para cá Que antes não existia Composições próprias Enfim, agora a gente tem uma categoria Poderia dizer uma categoria sociológica Ou seja, é representativo É significativo É um movimento em que, inclusive, tem ganhado destaque Na grande mídia Nesses festivais E reality shows Que acontecem Por exemplo, lá na Globo E daí o cara Agora vai tocar uma música autoral Quer dizer, quando fala que vai tocar uma música autoral A coisa tem um peso Que eu acho que não tinha Assim, antes Sabe, eu A gente começou ali Em 80 e poucos Sempre que você chegava em um produtor Ou pedia um patrocínio Perguntavam se era rock ou nativismo Era só o que queria saber O pessoal queria saber na época Eu toco um violão Eu tenho umas composições Hoje já é diferente É um valor E tem também uma expectativa do público Que isso está dentro de todo esse processo Que ele é super móvel Vamos para a segunda canção, por favor Vamos lá Autoral Então, o interior Uma parceria mais recente minha Com o Mário Falcão Chuva passou Deixando aqui Cheiro de si Sol levantou Mais de uma vez A sensatez Embalançou Entrei no mar Da solidão A vida a mão Ficou no ar Qual beija-se Qual beija-flor Cheiro de amor Pra dar Pra dar Pra dar Eu me viro Sigo só Só comigo multidões Pés em outras direções Levantando o pó Em clareiro Em clareiro Não pergunto Onde vai Na estrada Na estrada Na estrada Em clareiro No céu Em clareiro Em clareiro Em clareiro Em clareiro Esteve aqui E na quarta-feira Eu vou ter a oportunidade De fazer a abertura Do show do Grupo Novo Com Alexandre Acompanhado do Cláudio Sander Nos Sopros E da guitarra Gabriel Gorski Pois é, pra vocês Como compositores Super honra Com certeza Ter uma canção Na voz de outra pessoa Mas no momento Em que você se apropria Da própria canção O que muda? Olha Eu assim Como não me considero Um cantor O que é Eu me cerco De bons cantores Que eu acho Que deu pra ver E aquilo que cabe Na minha voz Aquilo que cabe Na minha personalidade Também Não só na minha voz Eu canto Quando eu me sinto Com segurança De fazer isso A gente lembra Por exemplo O Piscínio Rodrigues Quando se ouve Um registro dele Quer dizer Tem toda uma personalidade Ali Que outros cantores E cantoras Não colocaram Naquela composição Não, não, é diferente É diferente Eu percebo Que isso é diferente Então eu mesmo Mesmo assim Achando que não é O meu forte Eu faço questão De ter uns espaços Assim pra Pra minha voz Como autor Aparecer E pra você, Pablo? Eu acho que é muito parecido com isso Porque cantar suas composições Tem um vínculo afetivo Já da própria feitura da canção E cantar uma composição De um parceiro De um amigo De um compositor Ou um outro compositor Tem um se lançar Essa composição Um aconchego Uma apropriação Muito diferente Do cantar Seus próprios temas Alexandre, voltando A essa questão Da música autoral E na sua relação Com o público Quando um público Vai a um projeto De música autoral E que ele conhece Muitas vezes Pela primeira vez Uma canção Uma canção Que não está tocando no rádio Uma canção Que não faz parte Dos seus afetos De infância Por exemplo Uma composição Que não traz O nome De um De um outro nome Sei lá Um Caetano Veloso Um Chico Buarque Alguém que ele se sinta Afetivamente ligado De que maneira então Isso bate Pelo que tu pode ter percebido E pelas tuas pesquisas Olha Eu acho que Tem uma coisa Que é forte nisso Que a gente que atua Em espaços Que não são muito grandes Como o caso do teatro de arena A gente acaba tendo Uma relação de afeto De subjetividade Com esse público Não que todos sejam íntimos Mas E daí tem um investimento Nessa coisa De ter uma carreira De tu E as redes sociais Ajudam bastante nisso De tu não se tratar Só como público Tu tem alguma Tu realmente Te aproximar Dessas pessoas Te aproximar Da questão do afeto Subjetivo Da atividade De criar canais De comunicação Com esse público Fermentar ele Fomentar ele Então é isso Até porque as mídias Estão em uma mudança Muito rápida Então Essa leitura Que eu faço um pouco Das rádios E das grandes mídias E que tocam sempre O mesmo tipo de canção Também tem esses Veículos alternativos Essa outra mídia E que dá espaço E também Eu quando Eu componho Eu procuro também Trazer Assim Eu não sou um compositor De vanguarda Até eu acho que Como um movimento Premeditado Eu procuro colocar elementos Que são reconhecíveis Nas músicas Eu gosto muito de pensar Assim desse namoro Com a música pop Assim Não que eu faça rock Ou pop Exatamente isso Mas essa aproximação Desses signos Que são reconhecíveis Por muitas das pessoas Trazer esses elementos Para dentro das composições Bacana Então show De Alexandre Vieira e Grupo Novo Quarta-feira 8 horas da noite Lá no Teatro de Arena Avenida Borges de Medeiros Número 835 O Estação Cultura de hoje Fica por aqui E a gente prossegue Com mais som ao vivo Autoral Aqui no Estação Cultura Tchau Por favor Um mau salto No torpor Passou Feito um pé de vento No meu pensamento Trazendo a visão Do riso De um sorriso avassalador Assim A olhar pra dentro Procurando o centro Onde nasce a dor Tão perto No deserto do meu coração Eu vi Tua bela imagem Unindo miragem Em todo esplendor Enfim Mergulhei em oasis Sem o kamikaze Cumprindo a missão Eu vi Tua bela imagem Formando viragem Em todo esplendor Enfim Mergulhei no oásis Sem o kamikaze Cumprindo a missão Enfim Mergulhei no oásis Sem o kamikaze Cumprindo a missão